A Secretaria de Estado da Saúde, a CESA, declarou nesta terça-feira, dia 19, situação de epidemia de dengue no estado do Paraná, devido ao aumento de números de casos. Desde agosto de 2021 até o momento, o estado contabiliza mais de 80 mil notificações e 5 mortes pela doença. O boletim divulgado ontem, terça-feira, registram 14.964 novas notificações em relação à semana anterior. De acordo com a CESA, os números do boletim semanal de dengue mostram que os casos prováveis e confirmados estão acima do que o esperado para o período, por isso, a configuração de um cenário epidêmico. São 80.004 casos notificados, 14.964 a mais em relação à semana anterior. Os dados são do 34º Informe da Dengue, do atual período sazonal da doença, que iniciou em 1º de agosto e segue até julho de 2022. O documento informa ainda que 365 municípios possuem casos notificados, sendo em que 287 tiveram confirmações. As macro-regiões Oeste e Norte concentram o maior número de casos confirmados. Francisco Beltrão, Medianeira, Arapongas, Cascavel, Salto do Lontra, Ampere, Catanduvas, Iracema do Oeste e Realeza foram os municípios com mais casos confirmados nas últimas semanas. Aqui em Capitão Leone das Marques, os casos de dengue e notificações seguem aumentando. E quem conversa com a gente é a Bárbara Marca, responsável pelo setor de endemia do município, que traz para a gente as informações do último boletim atualizado em relação ao município. Venho compartilhar com os munícipes o boletim da dengue do nosso município, de Capitão Leone das Marques, atualizado hoje, dia 20 do 4, às 10 horas da manhã. Capitão Leone das Marques, ela possui 81 notificações, 8 casos são positivos e 10 casos estão descartados. Em investigação, que são as pessoas que estão aguardando o resultado, nós temos 61 pacientes. Essas notificações, eu digo que elas vêm crescendo todos os dias. Todos os dias são recebidos entre 6 e 7 notificações. E eu gosto muito de lembrar a população que o controle do vetor não é única e exclusivamente função do setor público. Esse cuidado não é só meu, ele não é só da equipe de endemias, ele não é somente da Secretaria de Saúde. Ele é uma função de todos nós. Cabe a cada munícipe cuidar do seu quintal, da sua residência, seja ela casa, seja ela um sítio, um apartamento, uma chácara, qualquer lugar que seja. Esse munícipe, ele tem que adotar dia a dia medidas que evitem a proliferação do vetor, que evitem a proliferação do mosquito. Então, é nesse momento que eu, enfermeira e coordenadora da equipe de endemias da Secretaria de Saúde, peço um cuidado redobrado de cada um, para não acumular água e para que o nosso município não entre em uma epidemia. Tudo isso a gente faz para evitar uma epidemia. A equipe de endemias está trabalhando todos os dias, o veneno está sendo passado todos os dias, final de semana, os feriados estão sendo passados. Então, eu quero que a população entenda que são muitas notificações, que o veneno vai chegar no seu bairro. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, né? E esses cuidados, a gente pede para a gente evitar um óbito, para a gente evitar uma morte e tudo mais. Nós sabemos que tem cidades vizinhas, como Cascavel, Medianeira, Matelândia, entre outras que já tiveram óbitos e que já estão em epidemia há muito tempo, né? Então, a nossa cidade não entrou em epidemia ainda, por isso vamos cuidar para nós evitar essa epidemia. E friso, por fim, que este, sempre gosto de dizer que este é um dever de todos nós. Ele é um dever meu, ele é um dever seu, ele é um dever nosso. Muito obrigada. Com informações, Roberto Munareto.